No Maracanã, a confiança vestia rubro negro e se espalhava por mais de 55 mil e 800 vozes. Difícil encontrar alguém no meio de toda essa multidão com seplante de preocupação, de cabeça quente. A ponte chegou ao Rio sem sete titulares. Heber e Paulinho esquentaram o clima do jogo. Paulinho, por pouco, não gerou uma dor de cabeça a Diego Alves. O Flamengo demorou a entrar na partida. Até ameaçou uma pressão, mas faltava alguém para o último toque. Ou o chute saia torto. Com a derrota em casa no jogo de ida, a ponte apostava em uma bola para, pelo menos, levar o jogo para os pênaltis. A de Maciel foi quase. Dessa vez, por centímetros, não foi parar na rede. O guerreiro, que entrou no segundo tempo, até melhorou o ataque do Flamengo. Na melhor chance, foi travado na hora do chute. Tentei olhar para trás e segurar o cara para não me acompanhar. E ele acabou fugindo e conseguiu tirar a bola. Mas o mais importante é valorizar a classificação que a gente queria. Agora, corrigir os erros e preparar bem para pegar a Chapecoense. Vai ser um jogo difícil. Em casa, são fortes. Assim, vamos ter que trabalhar forte e duro para poder conseguir ganhar esse jogo. Everton Ribeiro quase fez outra pintura. Dessa vez, o chute passou por cima. Essa é a vigésima segunda vez que o Flamengo disputa a Copa do Brasil. Em 17 vezes, já chegou às quartas de final. 18 agora. O zero não saiu do placar. E o brilho da classificação rubro-negra foi mais bonito nas arquibancadas do que em campo. Mais uma vez, a nossa torcida compareceu, nos ajudou. E hoje, apesar de nós não ter conseguido o gol, eu acho que o que vale ressaltar é a importância da nossa classificação. A gente procurou o resultado, tentamos ganhar o jogo. Infelizmente, não conseguimos abrir o placar. Fizemos o jogo lá na casa deles. Conseguimos o gol. Eu acho que a gente fez um jogo inteligente. Não deu espaço para eles. Criaram algumas coisas de contra-ataque, mas eu acho que a classificação do Flamengo foi merecida. Não é fácil jogar quarta, domingo quarta. Tem sido difícil para nós no final do jogo sentir um pouco pessoalmente. Mas é isso. A gente está de parabéns pela classificação. Agora são mais seis jogos para disputar mais um título. Mas essa galera que foi ao Maracanã, 55 mil pessoas, bem que merecia ter visto pelo menos um golzinho, né, Pascoal? É, a classificação veio. Ponto. Mas a que custo, né? A um custo de um futebol pobre para a torcida do Flamengo. É um futebol sem brilho. Um futebol opaco do Flamengo. O Flamengo teve pouquíssimas possibilidades para fazer o gol. A possibilidade maior, a real possibilidade que tem foi o time da Ponte Preta. A bola toca no montinho. Parece caprichoso isso, né? A bola toca no montinho dentro da pequena área, bate na trava e volta na mão do goleiro. Foi a melhor chance do jogo. A chance mais clara de gol foi na Ponte Preta, que poderia levar o jogo para as penalidades. O time do Flamengo ficou devendo o futebol. A gente tem elogiado o Everton Ribeiro nessas duas anteriores partidas. A essa da Ponte Preta, ele foi bem. Hoje não foi bem. Até o Paquetá hoje não jogou bem. O Vinícius Júnior tentava driblar e não conseguia. As coisas não funcionaram bem para o time do Flamengo, né? O Dourado saiu novamente para a entrada do Guerreiro. E o Flamengo, para mim, não fez uma partida agradável. Tem aquele negócio. Ah, mas o time adversário marcou. É aquele negócio. O time adversário marcou, mas é o Flamengo. Jogando no Maracanã. 55 mil torcedores presentes. O que é que fez o Flamengo? Se classificou. Ponto. Com brilho? Não. Futebol bonito fica para um outro dia. Talvez no final de semana. Números na tela aí desse jogo, desse empate entre Flamengo e Ponte Preta. Posse de bola aí, 65 a 35%. Finalizações 17 a 8. Mais do dobro, o Flamengo finalizando, mas sem sucesso. Finalizações certas com direção correta, 5 a 1. Passes certos, 93% de um lado, 86% do outro. Passes errados, 34 a 32. Virando a página aí. Cruzamentos certos, 5 a 4. Desarmes, 25 a 22. Faltas cometidas. Flamengo fazendo mais faltas do que a Ponte. Precisando segurar o adversário que estava buscando o gol para tentar levar a decisão para os pênaltis. 19 a 17. Cartões amarelos. Um de um lado, dois do outro e nenhum pênalti cometido. Portanto, esse o raio-x do jogo entre Flamengo e Ponte Preta, 0 a 0 no Maracanã, que classificou o Flamengo. E mais de 55 mil estiveram no estádio nesta quinta-feira para o confronto entre Flamengo e Ponte Preta pela Copa do Brasil. Mais um grande público no estádio, que é considerado por muitos rubro-negros a verdadeira casa do time. Aliás, o Maraca tem tudo para realmente ser a referência dos torcedores. Pelo menos pelos próximos quatro anos. Quem explica essa história é a repórter Caroline Patati. Contra o Internacional pelo Brasileirão foram mais de 60 mil torcedores. Para o jogo da Libertadores com o Emelec no dia 16, os rubro-negros já compraram 35 mil ingressos. A promessa de Maracanã é lotada mais uma vez. Claro, a paixão pelo clube é o principal motivo, mas todo mundo sabe que o caso de amor entre os flamenguistas e o estádio também não é de hoje. História antiga. É a casa do Flamengo, sem dúvida. E aí a gente vai lá para torcer, curtir, se divertir. Só que esse romance ficou abalado nos últimos anos. Tanto que o Flamengo decidiu investir na Ilha do Urubu. Mas recentemente houve uma reaproximação. E agora o namoro parece que vai virar casamento. O clube e a concessionária que administra o estádio chegaram a um acordo para um contrato de utilização por quatro anos. Os valores tratados com sigilo são mais lucrativos do que os atuais. A tendência é que o contrato seja votado no conselho deliberativo entre os dias 21 e 22 de maio. Mas essa situação ainda divide opiniões entre os torcedores. O Maracanã sempre foi a nossa casa, entendeu? Mas eu acho que precisa construir um estádio sim, porque rende mais para o clube, entendeu? E tem que fazer um estádio maior. O Maracanã tem a característica do Flamengo, né? Ele consegue atrair o maior público do Rio de Janeiro. A discussão no conselho também promete ser acalorada. É que o possível contrato ultrapassa o período da atual gestão que termina no fim deste ano. Além disso, o Flamengo terá que decidir o que fazer com a Ilha do Urubu. Foram investidos quase 20 milhões de reais no local. Existe a possibilidade de transferir a estrutura para a Gave. No entanto, o clube teria que arcar com uma multa em caso de rescisão com a portuguesa. O acordo iria até o ano que vem, mas o afundamento do piso no entorno do gramado e a queda das duas torres de iluminação fizeram a diretoria retomar as conversas com o consórcio Maracanã. As obras de reestruturação demorariam mais três meses. E o Flamengo entendeu que precisava fechar algo mais lucrativo. Olha, Pascoal, um time do tamanho do Flamengo, da dimensão que tem o Flamengo, é até normal que a gente imagine que precise ter um estádio. Considero quase surreal que o Flamengo em 2018 não tenha o seu estádio. Isso não impede que ele tenha no Maracanã a sua casa para jogos de médio e grande porte, como foi o caso dessa noite. Porque o Flamengo sempre foi a casa da imensa torcida rubro-negra. É lá que cabe a torcida do Flamengo. Aliás, em estádios pequenos é difícil acontecer quando o jogo tem alguma importância. E ainda bem que consórcio e Flamengo perceberam que um precisa do outro. É um acordo bom para todo mundo. E que isso seja realmente celebrado, né? Que o torcedor do Flamengo finalmente consiga enxergar o Maracanã como a sua verdadeira casa. Aliás, historicamente, a casa do Flamengo é o estádio Mário Filho, o estádio do Maracanã. Então, não vejo por que ter muitas alterações assim. Claro que a Arena do Urubu era uma opção para o momento em que o Maracanã não podia ser utilizado ou que havia um litígio entre a direção do Flamengo e a direção do consórcio. Agora parece que as coisas se acertaram. É o melhor para o Flamengo. Porque lá a torcida do Flamengo sabe. E outra coisa, é um estádio mais central. A presença dos torcedores é muito verificada. Por todo o acesso que tem, metrô, trem, carro, você chega e consegue parar o seu carro ali nas ruas. Enfim, você, no Maracanã, o torcedor do Flamengo se sente muito mais feliz. Quer ver a média de público do Flamengo? Bota aí na tela para a gente ver. Olha só, maiores públicos pagantes do ano. Todos do Flamengo, no caso, né? Flamengo Internacional, público pagante. 55.283. Flamengo e Ponte Preta, hoje, quer dizer, esses dois jogos aí que estão no topo da lista são os dois últimos jogos do Flamengo. Esse dessa noite contra a Ponte Preta e o último pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana contra o Internacional. 55.283, 52.497. Flamengo e América Mineiro, 47.175. Também um grande público, quase 50 mil pagantes. Flamengo e Botafogo, 28.345. Flamengo e Vasco, 18.587. Isso aí ainda pelo Campeonato Carioca. Média total do Flamengo, que vai subir e muito, né? Que agora o Flamengo adotou novamente o Maracanã. Está na liderança do Campeonato Brasileiro. A tendência é que a torcida chegue junto e abrace de vez o time. A média, por enquanto, é de 20.951. Eu arrisco dizer, ainda bastante aquém do potencial que tem a torcida do Flamengo. Como a gente viu, bota com alguma facilidade 50 mil torcedores no Maracanã. Mas já chama atenção, né? Os dois últimos públicos ali são, evidentemente, fora de propósito para a grandeza do Flamengo, né? E aí é aquele negócio. É a torcida única no jogo do Campeonato Carioca no estádio do Maracanã. Isso tem lá também a sua diferença. Mas não foi torcida. Sim, mas tem pouca gente, assim, 10%, 5% do adversário. O Flamengo e Vasco da Gama dividiam o Maracanã sempre. Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, brilhante, com divisão de público. Eu acho que isso pode ser retomado, especialmente porque ainda há perspectiva, especialmente aqui no Rio de Janeiro, de que as torcidas possam ir e acompanhar uma mesma partida de futebol, mesmo sendo grandes rivais. Agora, na sequência, jogando no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, nossa, isso vai passar de 50 mil, com certeza, o público do Flamengo nessa temporada. E vai pagar, vai ter custo para jogar no Maracanã? Vai ter. Mas a torcida do Flamengo consegue pagar.